canal. João Bursi exalta Dalton após nova atuação decisiva do goleiro do Vitória. Fantástico, camisa 1 do rubro negro foi o destaque no empate sem gols com o ABC, em Natal, pela segunda fase da Série C. Na noite deste sábado, o Vitória voltou a empatar em 0 a 0 com o ABC, dessa vez no Frasqueirão, pela rodada, Serquilha 4 da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Um dos responsáveis pelo resultado foi o goleiro Dalton, que fez intervenções importantes e garantiu um ponto fora de casa para o Leão. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico João Bursi exaltou a atuação do camisa rubro negro e fez questão de citar o preparador de goleiros do time, Itamar Ferreira. Traço antes de mais nada falar do profissional que trabalha com o Dalton, o Ferreira, incansável trabalhador, sempre nos detalhes, preparando os goleiros. Dalton é fantástico, estamos muito felizes com o que ele tem feito. Feliz pelo jogo do Dalton e entrega do jogo.